É galera, ele voltou, um emulador que todo mundo esperava a sua autorização Porque ele justamente é pra galera mais humilde que não tem um PC, não tem condição de ter um PC E ele voltou E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Frosty Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera E hoje mais um vídeo topzão aqui pra vocês Como sempre, já chega deixando um likezão Se inscreve no canal se você é novo Porque eu garanto pra vocês que esse vídeo aqui vai ajudar muito vocês, tá? Então, é isso aí Então galera, a nova versão do querido emulador Que é aclamado por muita gente que tem seus 2GB de RAM O Game Loop, ele tá de volta, tá? Com a nova atualização aí que chegou, tá? Lembrando que eu estou sempre aqui autorizando vocês, tá? Eu demorei um pouquinho de fazer esse vídeo Mas eu tô trazendo aqui pra vocês, ok? Lembrando galera que é muito importante você se inscrever no canal A gente tá com 54 mil inscritos Então bora chegar a 55 mil, tá pertinho E também não se esquece de entrar aí nos meus últimos vídeos E deixar o likezão aí pra apoiar, tá? Mano, é muito simples vocês fazer isso Isso aqui apoia demais o meu trabalho E eu sempre tá trazendo aqui conteúdos pra vocês, tá? E é isso Lembrando galera que pra baixar o... Que pra baixar o emulador Só a gente vem aqui e bota no Google Game Loop, tá? Mas tá deixando o link na descrição pra vocês E vem aqui e clica no primeiro link e faz o download, tá bom? Ele já vem a versão autorizada sem erro nenhum, ok? É isso, simples e fácil Essa aqui é o instalador Só a gente vir aqui, abrir, dar um sim e instalar E ele vai estar instalando o Game Loop, tá? Então é isso Isso aí é o Game Loop Game Loop é bem rápido, bem simples, bem prático de instalar Vocês estão vendo que ele instala bem rapidinho Porque o objetivo dele é mesmo A gente tá entrando no emulador Entrando no jogo e indo direto à jogatinha, tá? Ele tem mais esse foco Então por isso que ele é um bom emulador Pra sair daí que tem um PC fraco, tá bom? E é isso E também galera Vou aproveitar que tá instalando aqui E vou lembrar pra vocês aí Que eu tô também trazendo lives aqui no canal Lembrando que eu tô rumo a esse foco aí De chegar pelo menos no final do ano a 60 mil inscritos Então eu quero chegar pelo menos a 60 mil inscritos Pelo menos até o final do ano, beleza? A gente tá no dia 10, então dá de boa, tá bom? Então é isso Agora é só a gente deixar aqui o atalho E dar um início aqui, tá bom? Lembrando que ele vai criar esse ícone bonitão E a gente pode excluir esse ícone daqui E deixar o ícone do game loop, tá bom? Então é isso Simples e fácil, galera Não tem nenhuma dificuldade Já tá abrindo aqui ele Vocês já estão vendo que ele já tá aberto aqui no meu computador E na primeira inicialização ele vai demorar um pouquinho de abrir E é isso, tá? Então lembrando que eu vou estar aqui Trazendo pra vocês como instalar, como fazer tudo Vocês estão vendo que essa barra aqui, ó É a instalação da engine dele, né? Pra quem não sabe, todo emulador tem seu engine E esse emulador tem um engine muito boa Tá muito boa pra quem não tem PC mais fraco, tá bom? E é isso Agora é só a gente esperar a engine instalar aqui Pra gente continuar pra instalação E a gente conseguir fazer diversas coisas no emulador Lembrando também que eu olhei E tava dando uma olhada, averiguada E sim, eles melhoraram a sensibilidade no Free Fire, tá bom? A sensibilidade tava travando muito Eles conseguiram melhorar e trouxe isso pra gente, tá bom? Então galera, isso é muito incrível, tá? Isso é muito ótimo Lembrando que todo emulador agora que atualiza ainda Alguns emuladores que estão atualizando Eles estão tentando deixar o foco total O Free Fire, exemplo O Free Fire é um jogo que tá sendo muito jogado no emulador Então eles tão tendo que fazer o máximo Pra ter mais downloads, né? É claro, né? Então é isso aí Então já tá instalando Já tá em 99% E é bem rapidinho, tá? Não é um negócio muito pesado, tá galera? Então pronto, depois que ele terminar Ele vai parar aquela barriga aqui embaixo, tá? E a gente já pode vir aqui Nesses três pontinhos Vim aqui em configuração E a gente vai tá podendo abrir a configuração do emulador Só que diferente dos outros, galera Ele não tem muita, muita Tipo, não tem nada na verdade Assim pra gente modificar, né? Vocês podem mudar a resolução Que é, deixa na mínima, tá? Que é 1024x576 Que é essa aqui, tropa Já vai deixar o seu jogo com a qualidade menor Mas é claro Vai deixar seu jogo mais leve Resolução é muito importante pra isso, tá bom? Isso aqui eu não modifico nada Só deixo aí Mas vocês podem ir testando Vocês tem que testar vocês mesmo, tá bom? Então é isso Agora é só a gente vir aqui no Free Fire E clicar nele, tá? Ele vai tá aqui Mas se ele não tiver Só vocês pesquisar ali, tá bom? E é isso Só apertar em instalar aqui E ele vai tá instalando o Free Fire Então o objetivo dele é Como eu já disse É só vocês entrar no emulador E tá abrindo ele, tá bom? Só isso Então vocês tão vendo aqui, ó Que eles tão pedindo 2GB de memória RAM, tá? E um processador, então, do all-core, tá? E até o Windows XP roda Então, pra não dizer Não dizer que, ah, tá errado Eu não sei o quê Então, a configuração mínima Pra você jogar no Free Fire É 2GB de RAM Claro que vocês não vão jogar perfeito Porque é 2GB de RAM Mas vocês vão conseguir jogar sim Até no suave, tá? E é isso Então ele tem o sistema aqui mínimo pra isso É isso Simples e fácil Então agora só a gente esperar O emulador instalar aqui E a gente vai direto ao Free Fire, tá? Esse sistema de download dele é perfeito Cara, o emulador tem uma interface muito linda Então ele ganha nessa parte Imaginem se outros emuladores Vocês também, tá ligado? Quem sabe aí os emuladores Foquem também Nas interfaces Autorizando as coisas aqui do Free Fire, né? E é isso Depois que a gente tá lá Ele já vai abrir diretamente Mas eu vou ensinar pra vocês aqui Como vocês podem abrir o jogo Então, eu tô fazendo aqui tudo de novo pra vocês Já abri o emulador de novo Aí quando abrir vai vir aqui Vocês veem meus jogos E pronto, tá? Free Fire aqui tá em 100% Deu uma falha Se dá essa falha Se vocês apertarem que tente novamente Que ele baixa novamente, tá bom? Isso aqui é um bug que dá É porque ele não é conectado com a Play Store, né? Então pode acontecer sim Então ele vai apertar instalando E quando ele apertar instalando Ele vai abrir o Free Fire automaticamente Então ele já tá abrindo o Free Fire aqui 25% 28% Deixa eu baixar a tela aqui pra vocês ver direitinho Pronto, tá aí O Free Fire 2% concluído Que ele tá instalando novamente aí, né? E pronto O Free Fire tá sendo aberto Pronto, o Free Fire já abriu, galera Então é simples e fácil Essa parte aqui Agora a gente já sabe, né? Aquela parte famosa Então deixando a baixada aqui pra vocês Pronto Ele tá aqui com todos os botões Cada coisa faz, né? Mas a gente pode modificar tudo Do jeito que nós quer, né? Do jeito que nós achar o melhor, né? Essa parte aqui vocês podem minimizar, tá? Vou minimizar aqui Pronto, eu não minimizei E só essa parte Vou entrar aqui em qualquer conta Vou entrar aqui na minha conta do VK mesmo Bem rápido, né? Que não precisa de verificação Já tô logado, galera Então agora o que eu vou fazer, né? Agora eu posso Mãos à obra Posso fazer o que eu quiser aqui no jogo, né? Enfim, é isso, né? Lembrando que se você tiver um PC muito fraco Cancelem esse download aqui, tá? De pacote Então é só você pausar Se você tiver um PC muito fraco E é claro A gente bota no suave, né? Vou deixar aqui no AutoFPS Pra o vídeo não bugar Como sempre, né? Vou deixar tudo sem aqui Que eu não sou acostumado A essa acessibilidade É isso Lembrando que se você quiser Botar o jogo em português Só vocês virem aqui Botar em português E reiniciar o jogo, tá bom? Eu não vou reiniciar mesmo Porque é coisa rápida Eu quero ouvir Controles, Custom Rude Eu posso modificar o Rude Do jeito que eu quiser Lembrando que pra bloquear Desbloquear o mouse É o control, tá bom, galera? E é isso aí Agora a gente tem aqui no teclado Vai abrir tudo com o coração A gente pode mudar o control Como eu já disse Eu vou botar o Q Só que o que tá sendo usado Em alguma coisa aqui Deixa eu procurar aqui, galera O que tá sendo usado Em alguma coisa, mano Agora eu não sei o que é Caraca, eu tô cego, hein? Nossa, tô ceguinho Aqui o que? Aqui o que, troca Deixa eu tirar o Q daqui Bota aqui E botar a tecla do lock Lembrando que pra adicionar A tecla só apertar Qualquer lugar da tela E vocês conseguem adicionar, tá bom? É isso aí Tá? Lembrando que vem aqui no teclado A gente consegue modificar O brilho também, né? O brilho do jogo Vou deixar 100% mesmo E é isso aí Pronto, galera Simples Agora a gente já pode pegar aqui É, salvar nosso HUD, tá? Fechar esse botãozinho aqui Tá? Fechar isso aqui E dar um gol Em qualquer partida aí, tá? Eu vou entrar numa partida aqui É, contra o squad mesmo, né? Só pra gente dar um teste Lembrando que a F11 Deixa o emulador Tá lá cheia E pronto A gente já pode partir pro fight, né? Todo configuradinho Todo de boa Vocês agora podem Dar seus capas No seu PC fraco, tá bom? E lembrando, claro Que se você É Vê que você tá tendo Muito problema De não conseguir puxar a capa Porque o emulador Não tem sensibilidade Y Ou X Ou etc Modificam com o seu aplicativo Do seu mouse Se o seu mouse não tiver aplicativo Modifiquem É Pelo seu próprio computador, tá bom? É Eu já mostrei isso em vários vídeos É E é isso Simplesmente, né? Agora vocês podem pegar E dar muita bala Nesse emulador, tá bom? Esse emulador é muito bom Porque ele consegue rodar Em qualquer PC, né? E a sensibilidade dele Não buga muito, mano Sinceramente Não buga muito Então, eu vou aqui Ela não vai botar a cara Opa! Movimento sensando Tiro na cabeça Já foi Enfim, né? Vou tirar na cabeça O cara pra comer aqui Opa! Tropa! Aqui Nesse emulador aqui Eu me dou bem, viu? Né? Pois não Mas eu me dou muito bem Nesse emulador Você é louco E é isso Agora eu posso subir meus capinhas Então, tá aí a dica pra vocês Bota sense em 100 Se você não conseguir dar muito capa, né? Eu, como eu já disse Eu botei tudo sem aqui Geral sem Tudo sem E, mano Eu vou mentir pra vocês Não, a sensibilidade tá perfeita, velho Muito perfeito Lembra que eu tô usando 1200 de dpi No mouse, tá? É o dpi que eu já tô acostumado E é isso Tô conseguindo de boa Tropar o gelo Rápido da bota gelo agachando E tudo, fi É estilo de mais emulador Deixa eu pegar aqui Eita, tô mentira aqui desse cara Caraca, esse cara tá aqui em cima Vou tentar pegar esse cara daqui Pegaram já Eita, eita Nossa, tropa Olha o gelo que parou Caraca, eu fui Eu fui botar Só que minha sensibilidade Tá muito rápida, mano Você é louco? Mas dá pra dar Dá pra dar uns clicados Dá pra dar uns clicados Deixa eu dar uma Galera Simplesmente Tô gostando muito do emulador Não vou mentir Ele é um emulador Simplesmente muito bom Pra ser fraco Tô sempre que trazendo conteúdo ao máximo aqui pra ajudar vocês, tá? Também é isso Tô muito Tendo a easy Bye E aí Legendas por TIAGO ANDERSON